Mix, agemix com seis espécies, agecrópicos com quatro famílias, mistura de sementes, cultura de cobertura, biodiversidade para melhorar as qualidades químicas, físicas e biológicas do solo, bioativação do solo, aumento de micorrisa, nesse caso aqui nós estamos com milheto, o mabo forrageiro, nós temos o crambe, o trigo morisco, o girassol, então essa biodiversidade aqui, que é presente e futuro da agricultura brasileira para melhorar a produtividade da cultura seguinte, aumento de matéria orgânica, palhada, controle de fitonimatoide e o principal de tudo, ciclagem de nutrientes, o preço que está os fertilizantes hoje, é fundamental a reciclagem de macro e micronutrientes. E aí 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 E aí